Eu queria com todas as corujas, não, você me trocou dois ovos de coruja, eu tinha guardado um, não lembra onde, eu te devolvi Sim, tinha mais, tem mais ovos de coruja, mas tipo, você vai deixar aí chocando, você vai querer entrar aí depois? Ah, é isso que eu vou fazer, mãe, eu vou trocar Convidei É, já vai entrar, você vai entrar aí depois Pode entrar? Nossa, Bernardo, mas se você entrar aqui e vir um cara atacar aqui, não vai dar uma pancadada na sua cabeça? Mano, os bichos, sim Ele acabou de deslogar, pergou Só tô verificando que tá todas as portas, deixa eu te fechar Eu desloguei em cima do cofre, quero ver, quem entrar na base, quero ver se vai escrever Mano, eu saí na, perto da porta Eu saí em cima do cofre e do lado da porta Talvez você bugue o Guilherme Você desloga dentro da base, Bernardo, pelo amor deus Você guarda o seu dino, não foi, ô Guilherme, você guardou o seu dino, não guardou? Guardei Boa, aquele jeito, tá aprendendo O que, convidei? Falta duas horas e dez minutos e meio pro meu exp de print Eu vou lá, é, coloco no meu de alarme aí, tipo, uns 15 minutos antes Aí deu o alarme, eu chego, entro aqui, dou em print pro Rex e Quito Pode ser assim? Mano, se você quiser, você pode, mas dá uma cuidado aí, se você entrar aí, quer ver um... O Gui, o Bernardo, mano Que nem da última vez, Willian Não, vou entrar lá no 14 rapidinho, vou dar em print, né? Ah, meu bichinho ali já volta Rapaz do céu Ele logou, já regalou o zóio Só tiro que come dentro da base, fora da base Nego querendo comer tudo aqui dentro Reaper, os caras com sequata no portão Argentavis aqui dentro Os caras já tinham conseguido entrar aqui Começaram a roubar o loot, fugir, tomar arte da torreta Nossa, isso é puta furdunço do caralho Ô Luan, qual é o... Qual é a tribo mais miserável que tem nesse mapa aí? Miserável você diz como? Fia da puta? É É a... É, eu sei Na verdade é o... O porro Esse cara é safado Ele duba coisa Que é duba e clonar Ele clona item e clona bicho E a mais pobre? Se ele clonar, se eles contarem dessa parada de clonar Ele fica entrando dentro da parede Ele fica dando meche nos outros Nossa E a mais pobre? Não sei Acho que não tem Acho que a SWAT A última que entrou, se eu não me engano, foi a sua Na trilha Vai sim Competitivo Ah não, eu não sei se ele é Sem querer É, eu já tô entrando já aí, caralho Eu não sei se ele é Eu não sei se ele é Eu só tô guardando as coisas aqui Mano, esse maluco é ruim Não, no meu inventário Eu guardei na geladeira Esse maluco consegue ser pior que eu Eu vou lá com o Eduardo Olha, consegui fazer um gol aí Vocês começaram a competitivo, né mano? Eu vou entrar no alguns outros só pra pegar a recompensa E já entra já, mano É, ô Ô Luan O maluco consegue ser pior que o Bernardo Não, mas ultimamente O que tá aqui junto com a gente Não, o Bernardo quando iniciou o jogo Sai louco, mano Agora que eu lembrei dessa fita aí do William ter logado Vixe, nossa senhora Já resolveu a soja porra Verdade, né mano? Imagina se eu vou lá dar emprego O bicho que eu tava lá dentro Tá com o giga, até morrer Já tá aqui até no giga no agressivo Vai Você tá louco? Sorte que eu deixei o giga no agressivo do meu irmão, mano Você é louco Imagina se eu loga do nada, do nada Você vai só dar emprego no giga Que nem aconteceu aqui Eu acho que foi dar emprego no giga Ou sei lá, na rica Vai logo aqui Começou bala pra todo lado Já baixei o corpo Falei pro outro Hoje ele cairá Que ele te cairá Meu zumbi, rapaz Os caras só tem isso Só morrer os bichos em dois palitos Ô, Lua Eu posso pegar o quarto do atropelo? No vídeo? Ah, pode pegar E tá com a placa aqui como uma garril Eu não sei se teve outra pessoa que pegou Não pode pegar o quarto? Ah, não, não Esse quarto aí Pega no meu ovo Eu tô na tribo há mais tempo O cara quer pegar o melhor quarto? Ah, pegar o gol do tatu É o melhor quarto isso daí? É, o Lua Não é o melhor quarto Os quartos de cima É o melhor, tem mais fácil Quando eu deslogar E quando eu mudar pro quarto do atropelo Você pega o quarto de baixo ali, entendeu? Aí fica o Eric Deixa o Eric Ou o Eric mesmo pega meu quarto Deixa o Eric lá Eu tô aqui no quarto só Pode, pode pegar o do botijão Mas se vocês quiserem Dá pra você ficar Ai, papo eu Você Por exemplo, eu vou me mudar Eu vou me mudar pro quarto da Magali Que é o do atropelo Provavelmente eu vou me mudar No dia de manhã Eu vou levar mais bagulho pra lá Se vocês quiserem O Eric e o O Gimosa Ficam lá no quarto do Gai E você fica fazer o parque lá Olha isso Pierre Olha essa porta O que? Pode Eu vou que ele fale Eu vou que ele fale Ou que ele fale Que ele fale É isso É isso Também 마음 Deir